A manifestação começou por volta das 5 horas da manhã. São parentes e amigos dos três jovens encontrados mortos a tiros na última sexta-feira. Em uma área próxima, há obras do programa Minha Casa Minha Vida, na Vila Coquilho. A comunidade usou galhos de árvores, faixas e cartazes para impedir o acesso e continuidade dos trabalhos. Além de bloquear as principais vias de acesso à comunidade, os moradores resolveram também interditar ruas que levam até a obra. Resolveram construir valas iguais a essas aqui. Nem as viaturas da polícia puderam passar. A gente resolveu fazer isso para cobrar por resposta, da qual eles ficaram de dar em 48 horas, e até agora resposta nenhuma foi dada. A resposta que eles queriam dar para a gente até agora era a retomada das obras, da qual a gente está aqui para impedir isso, entendeu? A entrada e saída. Os jovens com idades entre 14 e 18 anos, identificados como Gil Dean Silva, João Anderson Diniz e Gustavo Monroy foram enterrados no final de semana. Toda essa chacina, que faça justiça, tá entendendo? Não se troque por dinheiro, que nós sabemos que a justiça não se troca por dinheiro, tá? Que vem se civilizar com a família, com a comunidade do Mato Grosso, tá? Muito abalado, este pai de uma das vítimas chegou a passar mal e teve que ser amparado. Revoltados com o crime contra os três jovens, os manifestantes cobraram por justiça. Chegou o momento que agora eu cresci, chegou o momento de eu retribuir, a senhora vai ficar dormindo, eu vou estudar, ficar profissional e lhe manter dentro de casa. A mãe estava numa casa, numa construção, entendeu? O quarto da criança pronto e aconteceu essa tragédia. E junto com ele foi a nossa alegria, nosso motivo de sorrir, que era um jovem que era tudo pra nós, entendeu? O que nós queremos é a justiça e queremos que a justiça de Deus não falhe.